A adoção saudável pode superar tendências negativas de comportamento? Pode. Toda vez que você faz uma pergunta, pode acontecer isso? Eu falo, pode. Pode acontecer aquilo? Pode. É sempre assim? Não. Nunca é assim? Não. Agora, tendências genéticas tem. Agora tem uma coisa na genética que é muito interessante e muito importante. A genética está mudando muito a forma. O pessoal antigamente olhava a genética como se fosse uma ciência exata. Ah, se tem um gene, tem um problema. Hoje em dia já se sabe que não é nada disso. Hoje em dia a coisa já mudou muito. É uma probabilidade. Você pode ter um gene e a questão é se ele está ativo ou não está ativo. Isso tem a ver com a epigenética. Então, as tendências negativas de comportamento, você vai aprender na sua evolução de vida os modelos dos adultos que estão ao seu redor. Se esses modelos forem saudáveis, ótimo. Se não forem saudáveis, a tendência é afundar. Por isso é interessante ter dois modelos diferentes. A mãe e o pai. Porque a criança começa a ver que existem vários modelos. Se só tiver um modelo, é esse que existe e o resto não serve. Então, isso também atrapalha a criança. Então, a diversidade é fundamental. E outra, tendências negativas de comportamento. Precisa ver, por exemplo, independente de ser adoção ou não. Ah, eu vou cuidar do meu filho e dar tudo para ele. Mas a coisa mais importante do mundo, ele tem atitudes negativas, eu vou lá e ao invés de pôr limite, eu dou coisas para ele, para ele melhorar. Isso é estímulo positivo para atitudes negativas. Não se faz isso. Mas é extremamente comum isso acontecer. Ah, coitadinho. Ah, porque ele sofreu muito, então eu vou dar tudo para ele. Ah, tem que dar para a criança o que ela precisa. É só isso. Tá? Ah, tem que dar tudo para ele.